Olá, meu nome é Shaq Eter, sou um estar xamã, o xamã das estrelas e vamos continuar a conversar sobre o Oráculo dos Animais de Poder Pessoal de Stephen Farmer. Hoje vamos conversar sobre a libelinha Dragonfly em inglês. Basicamente é uma carta que diz You know who you really are. Tu sabes bem quem és. O Dragonfly, a libelinha, é o símbolo do xamanismo das estrelas e por alguma razão o é. De facto o Dragonfly, a libelinha significa que nós sabemos exatamente quem somos somos uma centelha do divino, somos um flash de luz que tem a sua, que remonta, a sua existência remonta ao tempo do Big Bang, ao tempo da criação do universo por si só e de facto a libelinha, o Dragonfly, permite-nos ver além da ilusão do samsara, da realidade cotidiana que nos iluda através das inúmeras máscaras que o mundo utiliza durante toda a nossa vida nós temos a tendência de tentar esconder aquilo que realmente somos como diria alguém que já li não é por escondermos o quanto somos grandes que fazemos crescer os outros de facto muitas vezes temos a tendência na nossa vida de não nos mostrarmos, de nos escondermos de não assumirmos quem realmente somos vivemos parte da nossa vida a tentar formatar-nos ao formato que os outros nos impõem para não os intimidar, para não os sentirmos sós para não sermos objeto de afastamento tentamos integrar naquela sociedade que nos tenta formatar à sua própria imagem e esse esforço diminui a nossa capacidade de compreensão, de consciencialização todos nós passamos por esse processo mais tarde ou mais cedo e quando conseguimos ter percepção de que esse é um processo prejudicial para nós e para os outros de facto chegamos à conclusão que não é diminuindo-nos não é escondendo os dons com os quais nascemos e desenvolvemos que vamos ajudar-nos e que vamos ajudar o mundo a ter uma nova percepção de si próprio então o Drag-on-Fly de facto pede solicita para que nós façamos essa aceitação de nós próprios para irmos além da ilusão para termos a capacidade de não nos perdermos neste mundo de ilusão a que os budistas chamam de samsara portanto fazer de facto uma reafirmação da nossa divindade do nosso percurso espiritual outra coisa muito importante que o Drag-on-Fly nos pede é de facto um contacto com os seres alimentais os seres da natureza que se ligam diretamente para os seres espirituais fazer essa ligação entre o mundo natural e o mundo espiritual se possamos falar assim porque de facto há uma ligação muito importante entre a base da energia da vida e a base da energia do espírito que é exatamente a mesma e que se demonstra em formas diferentes apenas a forma da vida enquanto matéria tem de facto a sua base no planeta Terra na consciência planetária de Gaia e os seres espirituais a energia espiritual provém do centro do universo provém de facto do universo enquanto reflete-se da própria divindade à qual pertencemos então é muito importante de facto quando recebemos esta intuição do Draconfly da Lilinha termos a capacidade de ser além da ilusão e transmitir quem somos além da ilusão deixarmos de usar as máscaras de proteção que nos foram condicionadas para ser aceitos numa sociedade que não devemos continuar a alimentar a sociedade alimenta-se de formas individuais de expressão e ao conseguirmos de facto libertar o fluxo de energia criativa em direção à sociedade nós conseguimos a pouco e pouco criar uma sociedade alternativa uma sociedade mais justa uma sociedade mais compassiva uma sociedade que seja direcionada para o crescimento da consciência espiritual e não para o crescimento do ego do poder da posse da vaidade muito mais importante do que temos é o que somos e o que somos demonstra-se nas atitudes demonstra-se pelo exemplo e é de facto a melhor forma de ensinar é através do exemplo e é isso também que nos diz a Libelinha é isso que nos diz este animal de poder pessoal deixarmos de construir deixarmos de alimentar as máscaras que apenas nos retiraram toda a energia criativa toda a energia divina e é o momento de assumirmos o nosso papel na sociedade o momento de sermos um Star Shaman o momento de sermos um Shaman das Estrelas que é simplesmente uma pessoa que tem uma ligação uma consciência da ligação especial entre o ser humano e a sua alma e o ser humano e todas as formas de expressão da vida sejam elas forma de animais de plantas extraterrestres ou outro tipo de formas de vida que a seu tempo iremos conversar sobre elas então o mais importante de tudo neste momento é termos de facto essa capacidade de tal como a Fiona fez agora de olharmos para nós próprios olharmos para quem somos e correr em direção a isso correr em direção a nós próprios expressarmos de uma forma criativa assumida e sermos aquilo que nascemos para ser cumprir a nossa missão de vida somos guerreiros da luz guerreiros no sentido de proteção da paz trabalhamos pela paz pela serenidade pela compaixão pela autoconsciência pelo crescimento da consciência espiritual os desafios que fomos tendo ao longo da vida tornaram-nos quem somos todas as decisões erradas que tomamos no passado tornam-se hoje decisões corretas porque nos trouxeram ao ponto onde estamos a partir de agora é sempre a crescer é sempre a tomar consciência de quem somos até à próxima muito obrigado é sempre a crescer é sempre a crescer